Discussão única do Projeto de Lei do Legislativo nº 70, de 2017, dispõe sobre a denominação das ruas do bairro Lagoa Azul, autoria vereadora Abner de Madureira. Cumprimentando a todos novamente, vereadora, presidente dessa casa, Lucimar Ponciano, membros da mesa, doutora Márcia, nobres vereadores, apresentando o projeto de minha autoria, que dispõe sobre a denominação das ruas do bairro Lagoa Azul. Essa é uma questão um pouco deturpada e um pouco controversa. Muita gente é contrário que esta casa denomine ruas, faça projetos denominando logradouros. Mas é uma prerrogativa desta casa. Toda a denominação de ruas passa por nós aqui desta casa. Nós que temos que elaborar os projetos. E, no início do ano, nós fomos procurados em nosso gabinete pela subprefeitura do Parque Meia Lua para que pudéssemos denominar os logradouros do bairro Lagoa Azul. Não fizemos nenhuma reunião ali com o bairro, mas é um desejo em comum dos moradores por questão das suas correspondências. Diversos ou alguns dos bairros da nossa cidade ainda não têm denominação. Então é chamado Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4. E isso acaba criando aí uma confusão na distribuição das correspondências. Às vezes acaba chegando em outro bairro o endereço da mesma rua. Então houve essa preocupação e nós queremos apresentar esse projeto aos nobres vereadores. O artigo primeiro do projeto, no seu item 1, Rua Lagoa do Cassange, atual Rua 1, localizada no bairro Lagoa Azul, identificada pelo código 16162. Rua Lagoa do Paraíso, atual Rua 2, localizada no bairro Lagoa Azul, identificada pelo código 16163. Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, atual Rua 3, localizada no bairro Lagoa Azul, identificada pelo código 16164. E Rua Lagoa das Araras, atual Rua 4, localizada no bairro Lagoa Azul, identificada pelo código 16165. Tratam-se de ruas ainda sem denominação no aludido loteamento. Fomos procurados por algumas pessoas do bairro Lagoa Azul para que denominássemos as ruas de tal bairro a fim de facilitar o recebimento de correspondências e, ao mesmo tempo, homenagear algumas das mais lindas lagoas de nosso país. A Lagoa do Caçange é uma lagoa brasileira localizada no município de Maraú, estado da Bahia. Tal lagoa fica próximo da Praia do Caçange e é separada da praia por uma faixa de areia de 300 metros de largura. A paisagem natural é complementada pelos coqueiros que rodeiam a lagoa, somados à areia fofa e às ondas suaves da praia. A Lagoa do Paraíso, localizada no município de Gijoca, em Jiricoacoara, Ceará, a Lagoa do Paraíso é um dos grandes pontos turísticos da região, sendo a preferência para o velejo. Cercada por grandes dunas, com 15 quilômetros quadrados de água doce e transparente, também é chamada, orgulhosamente, de Lagoa de Gijoca. A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Embora receba as águas de diversos rios tributários que descem das encostas circundantes, entre os quais se destaca o Rio dos Macacos, hoje canalizado, apresenta águas salobras. A lagoa apresenta duas ilhas, a Ilha Piraquê, na margem oeste, que abriga o departamento esportivo do Clube Naval, a Ilha Caissaras, na margem sul, que abriga o Clube dos Caissaras, onde se realizaram as provas de esqui aquático dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Conta ainda com alguns parques ao seu redor, dos quais se destacam o Parque de Catacumba, o Parque de Cantagalo e o Parque dos Patins. E a Lagoa das Araras está localizada a três quilômetros da vila de Bom Jardim, com característica de pântano em plena área de transição do cerrado com a Amazônia Mato Grossense. A Lagoa das Araras tem, em toda a sua paisagem e arredores, uma vegetação formada basicamente de buritis, espécie de palmeira típica da região. Ao morrer, o buriti acaba perdendo sua copa e seu caule fica oco, o que forma um habitat propício para as araras, maritacas, periquitos e outras aves montarem seus ninhos e procriarem. No local existem várias outras espécies de animais, sendo as araras a ave predominante da Lagoa e sua observação pode ser feita a olho nu diariamente por volta das 17 horas, pois é nesse horário que as aves fazem a festa e todo esse espetáculo pode ser apreciado paralelamente a um belíssimo pôr do sol. Finalizo este trabalho solicitando aos nobres vereadores que votem favoráveis a esta propositura, pelo que antecipadamente agradeço. Segue o projeto de todas as documentações necessárias e já fica uma sugestão para que o bairro fique mais bonito, mais agradável, seja então colocado também junto à denominação a localidade dessas lagoas e uma foto que possa mostrar a eles o que essa rua está significando, qual a lagoa que ela está trazendo em memória. Obrigado. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, quem está na galeria, está assistindo em casa também, o pessoal da Lagoa Azul também, Parque Meia Lua, região, e toda a cidade de Jacareí, todos os bairros. A história da Lagoa Azul começou quando eu fui vereador, de 92 a 96, nessa casa aqui. Naquela época, não tinha casa popular na cidade. Quando eu fazia casa popular, até hoje, é muito pouca casa popular no nosso município da cidade de Jacareí. E eu, conversando com o doutor Telmo, na época, o prefeito é o doutor Telmo de Almeida Cruz, conversando com ele, e ele diz, olha, não dá para fazer as casas popular para o povo lá do Parque Meia Lua. O que nós fizemos? Entramos numa área meio ambiente do Parque Meia Lua, chamamos os moradores, entramos na área, e ali nós começamos a negociar com o prefeito da cidade de Jacareí, que é o doutor Telmo de Almeida Cruz. Ali voltamos para a Sociedade Amigo de Bairro. Da Sociedade Amigo de Bairro, fizemos várias rinhões à noite, inclusive, quero editar o nome de um vereador que passou por aqui, que é o Marco Aurélio, ajudou também muito naquela época. E aí nós conseguimos, o doutor Telmo, tirar, na época, as terras do Parque Malu, quando foi fazer asfalto, aterrar aquela lagoa e colocar esses moradores que tinham entrado na área verde. Lagoa Azul, vocês que estão escutando nesse momento. A história dessa Lagoa Azul, ela vai terminar feliz. Feliz. Porque o que falta na Lagoa Azul? Nosso vereador que está passando por essa casa hoje, já colocando os nomes da rua. Já passou vários vereadores ali fazendo proposta, mas não foi cumprido. Então, eu, quando fazia rinhões, chamava, e eu falava, eu nem vou na rinhões, porque eu já sei o assunto da Lagoa Azul inteirinha, não precisa, porque eu enfrentei com vocês, na porta da prefeitura, enfrentei polícia também, na época, para vocês conseguirem os seus lugarzinhos para morar. Vai escutando. Hoje, Lagoa Azul, hoje, é calçada, paralepípedo, porque, na época, o doutor Telmo de Abedé Cruz deu os paralepípedo e eles fizeram. Hoje, eles não pagam imposto, porque não é regularizado lá. Então, tem uma proposta do prefeito Isaías Santana, na época, eles estivemos lá, para regularizar a Lagoa Azul e mais 20 bairros da cidade de Acaraí. Por quê? Eles também, eles querem pagar imposto na Lagoa Azul, porque também ele quer a escritura do terreno. Qual é o objetivo de querer imposto? Porque, um dia, ele tem que deixar alguma coisa no nome do filho dele. Por exemplo, já morreu gente lá na Lagoa Azul, que hoje não tem nada. O filho está no nome do pai e a mãe e já faleceu. Então, temos que fazer isso para gerar também imposto para a nossa cidade de Acaraí. Eu tenho certeza. Com esse prefeito Isaías Santana, vai dar a escritura, vai regularizar, e nós vamos sentir feliz na Lagoa Azul. E Lagoa Azul? Em nome da Lagoa Azul, eu tenho certeza que o povo acolhe todos os vereadores e todas as autoridades de braços abertos na Lagoa Azul. São gente boa, gente digna, gente que veio de Minas Gerais, Nordeste, Gaúcho. Todo mora ali, porque na época não tinha onde morar. E quero agradecer vocês que tiveram a coragem de enfrentar aquela época, polícia, enfrentar, vir na porta da prefeitura para conseguir. E quero dizer mais outra coisa. Tem Lagoa Azul, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir para vocês, do outro lado da Lagoa Azul, Lagoa Azul 2. Já tem lá. Mais de... Tem 409 barracos, mas quem está morando dentro desses barracos são 347. Nós vamos fazer outra Lagoa Azul lá, mas vai ser Lagoa Azul 2, se Deus quiser. Está dispara bem de você fazer o projeto, porque o povo precisa desse nome de rua. Muita gente está criticando que para que colocar nome de rua, mas tem que ter. Não vai ficar Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5, Rua 6. Direto isso aí. Todos os bairros têm que ter o nome, porque senão não vai carteiro, não vai lá, não vai nada. Tem que estar isso para as autoridades da cidade. Parabéns, Álvaro Rosa, pelo projeto, e meu voto pode contar a favorável. Queria também contribuir nesse projeto. Na verdade, o Lagoa Azul é um bairro de história e luta da nossa cidade. Eu me lembro bem que na gestão primeira do ex-prefeito Marco Aurélio, as ruas lá ainda eram de terra. E foi conversado com os moradores para que se fizesse um mutirão entre os moradores e a prefeitura para poder levar o calçamento lá para o Lagoa Azul. E as ruas hoje são calçadas. Calçadas fruto desse mutirão que o ex-prefeito Marco Aurélio organizou junto com toda a comunidade lá do Lagoa Azul. O Valmir bem lembrou aqui que o Lagoa Azul é um bairro ainda irregular. Mas é necessário que eu também explique as condições que se encontra o Lagoa Azul hoje. Na verdade, quando fui presidente da Prolar, o Lagoa Azul era um projeto que estava parado na CETESB. Por quê? Porque tinha um certo folclore lá no bairro de que não se podia regularizar o Lagoa Azul por conta de uma cava de areia que estava ao lado. E a CETESB considerava aquela cava de areia como lagoa. Evidentemente, se fosse lagoa, não haveria possibilidade de se regularizar o Lagoa Azul. Porque na regularização deve-se guardar uma certa distância das lagoas. Aquelas que têm água corrente. E ali nunca teve. Ali sempre foi uma cava de areia que não se consubstancia, que não se configura como lagoa. E, portanto, fui na CETESB, fui no governo do Estado, e a gente conseguiu ter o parecer favorável da CETESB para regularizar o Lagoa Azul. E, a par disso, nós ingressamos com esse parecer junto ao Cidade Legal. Cidade Legal é o órgão que aprova as regularizações no Estado de São Paulo. E o Cidade Legal aprovou o Lagoa Azul. E qual fase que nós deixamos, enquanto presidente da Prolar, o Lagoa Azul? O Lagoa Azul está no cartório de imóveis. Está na última etapa de regularização. Falta muito pouco. Agora, fazendo esse registro do Lagoa Azul no cartório de imóveis, aí sim a Prolar vai poder entregar a escritura não definitiva. Não se entrega a escritura logo que o cartório registra. Se entrega um termo chamado legitimação de posse, conforme a previsão da lei de regularização. Cada um vai ter o seu termo de legitimação de posse. Nunca se reconheceu isso aos moradores do Lagoa Azul. E eles já têm esse termo. Agora, regularizando perante o cartório, que é a última etapa da regularização, eles vão poder registrar esse termo de legitimação de posse. E aí esse projeto vem coroar o final também dessa regularização. É cada um fazendo um pouquinho. É por isso que eu tenho sustentado aqui, vereador Abner, que as regularizações, elas são uma sequência de atos. Não é um ato que se regulariza, mas é uma sequência. Então você aprova primeiro perante a Prefeitura, depois recorre ao Estado para aprovar, depois alguns que têm restrição ambiental se aprovam na CETESB. Por isso é importante, na troca de governo, fazer a continuidade dessas regularizações. E eu vou dizer para vocês, para resumir em uma linguagem mais popular, para que a gente possa explicar. Deixamos o Lagoa Azul na boca da caçapa. Só falta agora empurrar a bola para dentro da caçapa. E eu espero que a Fundação Prolar, que a Prefeitura assim o faça, para que aqueles moradores recebam, enfim, o título definitivo da sua propriedade. Parabéns, Abner, pelo projeto. O meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Eu só quero tecer. Falando em Lagoa, a gente conhece o bairro Lagoa Azul. A gente já viu a parte vulnerável, até uma população dali já foi relocada daquela localidade do município de Caraí. Mas, assim, falando em Lagoa, eu queria deixar aqui registrado que dá vontade de conhecer esses pontos turísticos que, conforme a apresentação do Abner, o vereador Abner nos apresentou, justificou a apresentação do projeto, dá vontade de conhecer esses lugares. Mas eu queria ressaltar, eu queria muito poder dar sugestão para o nobre vereador de a gente colocar a Lagoa do Parque Califórnia, a Lagoa da Estância do Porto Velho, que foi um local de entretenimento, de lazer da população de Caraí. E hoje está meio que esquecido esse local. Então, aqui eu espero que o compromisso do meio ambiente, a seriedade que nós temos no Poder Executivo, da gente contemplar no PPA a restauração desses pontos, que podem ser pontos turísticos da nossa cidade. Ali na Lagoa, hoje não é Lagoa, hoje é um estancamento de rede de esgoto, mas na Lagoa da Estância do Porto Velho, um bairro que vai completar 60 anos dentro do município, tem 20 nascentes na sua volta. Então, tem tudo para ser restaurado essa localidade e ser ali um ponto turístico do município de Caraí, um ponto de encontro das famílias, um ponto de preservação ambiental. Assim também a Lagoa do Parque Califórnia, que nós ouvimos falar, a gente sabe da luta dos amigos do lago lá. Então, a gente tem que brigar para a preservação. E assim a gente espera que, nesse ano de 2017, não vai dar para restaurar a Lagoa do Parque Califórnia, mas dá para apresentar um projeto de reestruturação, de reparação aos danos ambientais e envolver aquele condomínio empresarial que invadiu notoriamente e seguramente a área da preservação ambiental, a área das nascentes ali. Então, eu gostaria muito de ter sugerido para o vereador Abner, vamos pôr aqui Lagoa do Califórnia, Lagoa da Estância do Porto Velho. Mas, nesse momento, não podemos, porque hoje não são lagoas, mas o espaço está lá, para ser recuperado pelas mãos humanas, para que dê orgulho da cidade de Jacareí e estar trabalhando em prol do meio ambiente, reconstruindo esses lugares de ponto de encontro das famílias, porque, ao lado da Lagoa do Parque do Califórnia, acontece a feira de artesanato, que leva os moradores para lá. As crianças lá das escolas em volta vão lá, já pediram, inclusive, olhem para essa Lagoa. Então, eu sei que o prefeito já foi, já conheceu, já se comprometeu também a escritura do meio ambiente. Então, aqui está a esperança de que, em 2018, a gente tenha um novo cenário, que vire um cartão postal da nossa cidade, a Lagoa da Estância, do Porto Velho, em comemoração aos 60 anos do bairro, e também a Lagoa do Parque do Califórnio. O projeto está em discussão. Eu gostaria de dar a minha contribuição também daqui mesmo, parabenizar o vereador Abner de Madureira pela iniciativa do projeto. O pessoal do Lagoa Azul, sem dúvida, são merecedores desse benefício. Eu também acho que, logo mais, eu trago um projeto desse tipo, lá do Jardim do Lebron. Lá também nós temos a mesma situação também, vereador. Muitas ruas lá com número de rua, e aí é dificuldade para o pessoal receber as correspondências. Mas eu fiquei feliz aqui também com o nome que o senhor deu aqui, de Lagoa do Paraíso. Então, o meu bairro, Jardim do Paraíso, estou contemplado aqui. Fico feliz com isso. Quando a Lúcia falou de Lagoa do Califórnio, Lagoa do Porto Velho, ele lembrou da Lagoa do Paraíso. Lagoa do Paraíso até aqui. Ficou legal. Mas parabéns, vereador. Logo mais, acho que eu tenho um projeto também nesse sentido. Lá tinha uma lagoa antigamente, o presidente. Lá tinha a lagoa na entrada do bairro, tinha uma lagoa, inclusive, na rodovia de Lumaço, ali, caía muitos veículos ali dentro da lagoa. Foi até errado, mas o nome ficou, que tinha uma lagoa lá, assim, na entrada do bairro. Talvez não tenha sido essa a intenção do vereador, mas conseguiu, sei lá. Ficou legal. Obrigado e parabéns pela sua iniciativa. Parabéns pelo projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, vamos para a votação na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira, eu quero agradecer a participação dos nobres vereadores, vereador Valmir, vereador Luiz Flávio, participando aí, contando a história do bairro, né? São dois contadores de histórias nato. Foram homenageados também hoje, né? Eu sou um pouquinho mais novo que vocês, mas vocês acompanharam ali a história de fundação daquele bairro, a luta daqueles moradores, e é um prazer hoje estar trazendo esse projeto a esta casa. Quero agradecer a participação de todos e dizer à presidente que temos ali ainda uma avenida, né? Que poderá ser denominada recebendo a homenagem de uma das nossas lagoas aqui da cidade. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Projeto de lei do Legislativo nº 70, de 18 de nove de 2017, dia do meu aniversário, que dispõe sobre a denominação das ruas do bairro Lagoa Azul. Autor, vereador Abel de Madureira. O projeto nº 70, de 2017, ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.